Eu também quero beber Indígenas protestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto em Brasília nesta quinta-feira para exigir a retomada do julgamento que pode colocar em xeque centenas de terras indígenas pendentes de demarcação no país O ato reuniu dezenas de manifestantes que também cobravam justiça pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, além de pedidos pela saída do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da FUNAI Marcelo Xavier O discurso do governo Bolsonaro tem incentivado a invasão dentro do nosso território Ele já deixou claro que não vai demarcar nem um centímetro de terra indígena Então com o discurso dele, os invasores estão entrando para dentro da nossa comunidade, poluindo o nosso rio, acabando com a nossa floresta, matando o nosso povo O julgamento foi suspenso em setembro, quando o ministro Alexandre de Moraes, terceiro dos 11 juízes a votar, pediu vista O território para nós é importante, porque ela é vida para nós, sem a terra, nós povos indígenas não somos nada Então queremos que o Supremo Tribunal paute logo esse julgamento da tese do marco temporal Quanto mais demora, o nosso povo está morrendo, o nosso território está sendo invadido Por isso, por motivo que nós estamos aqui, acreditando no Supremo Tribunal que possa respeitar a Constituição Federal O Tribunal Superior deve decidir se é válida a tese do marco temporal, defendida pelo agronegócio com o apoio do presidente Bolsonaro Nela, apenas as terras ocupadas pelos povos originários, quando a Constituição Brasileira foi promulgada em 1988, devem ser reconhecidas como terras ancestrais Os indígenas consideram injusto o critério temporal, já que ao longo da história, muitos foram removidos de seus territórios, principalmente durante a ditadura militar Eles ainda destacam que a Constituição reconhece seus direitos sobre suas terras ancestrais sem referência de tempo